Amém Esquece a salu, pois eu deu o chão, esqueci Em seu vaso nazeite, e enviá-te em E sobre os filhos de Jezé tem o colho do rei E Samuel preparou-se, e fez o que Deus mandou-lhe E caminhou no cerco a Belém de Judá Quando chegarem a descer, só faça o que eu lhe disser Só fugirão e o azeite a quem eu apontar Que ele é o primeiro, que ele abre e passa de novo a aparência Mas eu não sei a cada vez, que ele é o segundo, a vida não abre e chega Deus já se recusa, ele não aceita Que ele é o terceiro, só vai se apresentar Deus não corresponde, não dá certeza Passam sete filhos, Deus não corresponde Não mostra quem é e procura a ordem Samuel pergunta, se tem esse só Jezé se responde, falta o verbo Ele está lá no campo, o pastor e o donês Não sabendo ele, ainda não escolher Samuel levanta e Deus promete lá Esse é o homem, só quem mais consagra Vamos lá chamar ele, vem senta mesmo Enquanto ele não chegar Liga! Oh! 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 Aleluia, Jesus Assim diz o nosso Senhor Eu sou o teu criador E eu escolhi este dia pra te ungir Pois são muitos que querem Mas são todos que servem E tem alma de guerreiro pra reinar Olha só que eu falo Eu vi quando tu falavas Que não servia pra nada O jeito era se acostumar A onde estás Olha o que tu diz Tem gente meio que eu O que é teu, é teu, é teu E ninguém pode tomar Tu não é, tu não pode, não tens Mas é o que Deus escolheu pra reinar Aleluia, aleluia Hoje é o dia da tua vitória Hoje Deus te ungiu e muda a tua história Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu calar vai me cantar ouvindo Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu o corpo vai te ver no mundo E quem viu o homem te recusar Ai meu Deus te exaltar e de volta redar Se tem outro na frente vai ter que passar O lugar é seu e ninguém vai tomar Mas ele é do bicho, só me fala bem Ele é da elite, dinheiro ele tem Se tu não vier, Deus vai te buçar É melhor tu nem se se joelhar Essa é a unção e se acerta a vez Só pra ver gente A